A maior rede de óticas do Brasil, Óticas Diniz, pra ver você feliz e olha, promoções incríveis. Se você quer comprar o seu óculos de grau completo, armações e lentes, nas compras acima de R$ 499,00, você ganha um óculos de sol completo lindo, maravilhoso. Ou então, se você quer comprar as lentes, tem as monofocais por apenas R$ 19,90, tem também as bifocais por apenas R$ 49,90 e as multifocais por apenas R$ 59,90. É muito barato. Se você não consegue se enquadrar em nenhuma dessas promoções, traga o seu óculos, velho, que ele vale dinheiro, vale R$ 100,00 na compra de um novo. Então vem aqui nas Óticas Diniz, Araçatuba, Birigui, São José do Rio Preto, Fernandópolis ou Tuporanga, sempre uma pertinho de você. Corre, Ótica Diniz, pra ver você feliz.